Música Eu sou ex-dependente química, egressa do sistema prisional, usei drogas por mais de 20 anos, morei na rua quase os 20, fui presa 12 vezes, cumpri mais ou menos 9 anos no total, e encontrei dentro do empreendedorismo a porta de saída e um recomeço de uma nova vida. O depoimento é de uma mulher que hoje sorri para a vida. A confeiteira Desire Mendes, como Luisa Brunet, carrega o título de embaixadora do programa Mil Mulheres do Sebrae São Paulo, que ajuda mulher em situação vulnerável. A instituição, hoje, é tudo na vida dela. Eu costumo dizer que o Sebrae é minha casa, né? Seis anos que eu empreendo, eu me formalizei lá através deles, e assim, eles me amparam em tudo, né? Sebrae é minha casa, é... o que eu vou dizer para você? É meu alicerce? Música 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 Música